Vocês lembram daquele chocolate da Lacta, o Lance, Lance Lacta, né, que era azul mais por roxo? Imagina a edição especial de Páscoa, você põe um dourado. A Janja foi de ovo de Páscoa, né, pra Berto, ofuscando a Brigitão. A Brigitão. Brigitão, primeira dama da França, né, Brigitão, ela ofuscou a Brigitão, chegou lá, mas também isso que é aquilo, tá gastando horrores. E já que nós fizemos a conexão da Venezuela, cuja falcatrua, aí o Lula não fala falcatrua, né, a falcatrua eleitoral foi ofuscada, obnubilada pelas Olimpíadas de Paris, que obnubilou qualquer outro debate no mundo através dessa abertura profana e ilegal do ponto de vista do Comitê Olímpico, porque bem lembrado aqui, eles não podem falar de religião, mas não podem falar no bom sentido, no mau sentido parece que está liberado, né. Nós lembramos que quem foi, quem foi representar o Brasil sem poder representar o Brasil? A Janja. A Janja. E é isso que é interessante. Quando você fala em direito, quando o presidente não está, quem o representa é o vice. Mas no Brasil agora, um dinheirão foi gasto pra que a Janja represente. Isso pra mim é mal utilização, é utilização ilegal. Pra mim isso fere a lei de responsabilidade fiscal. É claríssimo. Porque se ela não tem poder de representar o presidente, e o Estado está gastando com ela lá, é óbvio que nós temos aí uma afronta à responsabilidade fiscal pra dizer o mínimo. Mas vamos voltar um pouco, já que a Janja, vamos falar do cenário completo da Janja nesse final de semana. A reforma do terceiro andar do Palácio do Planalto se transformou em motivo de discórdia entre a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Veja, nós não estamos falando, nós não estamos falando de um jornal, que fala, ah, ele é conto guanço, estamos falando da Folha de São Paulo. Então, motivo de discórdia entre a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e a primeira-dama, Rosângela da Silva da Silva, vulgo Janja. Em publicação no Ex, a jornalista expôs um print que mostra algumas trocas de mensagens entre ela e a assessoria de Janja, ou seja, mensagem trocada entre a Mônica Bergamo, vocês veem aí na tela, e a assessoria da Janja, sobre a ampliação da sala da primeira-dama no terceiro andar do Palácio do Planalto. A assessoria negou, dizendo que não havia projeto de reforma no terceiro andar. Ao comentar o assunto, Mônica Bergamo colocou em xeque a honestidade da primeira-dama. Vou abrir aspas para a Mônica. Janja, sabe o que acontece quando uma jornalista recebe a informação de que haverá reforma para que a primeira-dama amplie sua sala no Palácio? Ela procura a assessoria. Recebe a resposta abaixo. Ela acredita. Não publica. Semanas depois, bingo! Vai ter nova sala. Dá pra confiar? Fecha aspas, disse a Mônica Bergamo. Com a ampliação da sala de Janja, profissionais de outras três áreas que dão assistência ao presidente Lula Lelé foram impactados com o espaço sendo reduzidos e outros até deslocados. Então veja aí. Ela enganando até a Folha. E segundo a coluna da Mônica Bergamo, porque, olha, vou falar uma coisa. A Janja, a Janja não sabe com quem ela se meteu. Goste ou não você da Mônica Bergamo, ela é a jornalista mais bem informada desse país. Ela tem fontes, meu querido, que até Deus duvida.